Lula parece que está desesperado. O crescimento do país não é como ele imaginava que pudesse ser. Ele acabou de lançar um programa denominado Nova Indústria Brasil. É um plano que, segundo ele, estimulará a indústria que está sofrendo de estagnação e falta de competitividade. Prevê 300 bilhões de reais em financiamentos e subsídios. É o terceiro mandato de Lula e nós já tivemos coisas parecidas nos dois primeiros. Não é desta vez que ele vai acertar, porque o acerto passaria por uma mudança na cabeça de Lula, de que o progresso não é resultante da atuação do Estado. O progresso, o crescimento econômico é resultante da liberdade dada às empresas para que elas produzam, sem as amarras impostas pelo poder público. O problema não é dinheiro. O problema é impedir o crescimento por um excesso de obrigações. Até a próxima!